A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 24 e versículo de número 24 que diz assim Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor lhe permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Deus me trouxe aqui para te dizer que nenhum mal que foi levantado, foi feito, foi arquitetado, tramado ou até mesmo executado contra a tua vida ficará impune. Você vai perceber que o rei Joás estava pagando um preço, pagando um preço porque ele tocou na vida Rabacanta Rabanai de Zacarias. Zacarias era um homem de Deus e foi levantado para profetizar aquilo que Deus o direcionou, mas a Bíblia diz que não foi aquilo favorável a Joás E Joás não teve consideração nenhuma pelo pai de Zacarias que era o sacerdote Joiada O qual ajudou muito Joás quando criança, quando jovem. Aleluia! Mas ele não teve nenhuma, aleluia, glória no Senhor, amizade, ele não teve nenhum afeto. Aleluia por aquele homem. Aleluia! Ele olhou para o seu filho por não ter falado aquilo que agradou E tirou ele do caminho. E o Senhor está dizendo, alguém tocou Rabacanta Rabanai em você Não teve consideração pelo que você fez. Não teve consideração pela tua casa, pela tua família, por ninguém Tocou na tua vida e você não fez mal nenhum. E o Senhor está dizendo, o tempo da cobrança de Joás é chegado Raide Cantalamana Você vai perceber que Joás estava pagando o preço A Bíblia diz que, aleluia, os sírios eles vieram contra os judeus Mas os judeus tinham um exército muito maior E os sírios vieram com um exército pequeno Mas a Bíblia diz que Deus deu força aos sírios para destruir o exército dos judeus Por quê? Porque Deus queria vingar Porque Deus queria tocar irmã, Deus vinga sim A própria Bíblia vai dizer que Deus salva e vinga o seu povo Então Deus, ele sabe, aleluia, como trabalhar E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, a mim pertence a vingança, pertence ao Senhor Não pertence a você e não pertence a mim E ele sabe o momento certo de executar E ele está me executando na vida de Joás Rabacanta Rabanai Aleluia, a vingança, aleluia, do que ele fez contra Zacarias Alguém se levantou contra você Alguém tramou nas ocultas, na madrugada, não sei como foi o que fizeram Porém, aleluia, pensou que a conta não ia chegar E o Senhor me mostra, aleluia, como se fosse um lápis E uma régua sendo passada, uma linha E o Senhor está dizendo, chegou o tempo da cobrança Rabacanta Rabanai Asharabai Como o rei Joás Ele pagou porque tocou onde não devia Pessoas pagarão porque tentou tocar na tua vida Pessoas pagarão porque lançaram, aleluia, aquilo que não devia contra você Raidecanta Laida Rabahastro Você vai perceber que não tinha lógica Desse exército cair nem perecer Porém, Deus deu força ao exército menor Para poder, aleluia, vingar, fazer justiça Contra um exército maior que era o exército dos judeus E Deus está dizendo, o tempo da minha vingança é chegada Joás irá pagar por tudo aquilo que ele fez contra você Eu não sei quem é o Joás que se levantou contra a tua vida Contra a tua casa, que esqueceu de todos os feitos A qual, aleluia, você beneficiou A tua família beneficiou, esqueceu das costas E preferiu fazer a sua própria vontade Porque não ouviu aquilo que estava de acordo Que estava com a sua própria vontade Porque Joás era acostumado a querer ouvir aquilo que ele queria Quando ele não ouviu o que queria A palavra do Senhor nos diz que ele se ira E se levanta contra as acarias E tira as acarias da terra Mas o Senhor chegou com a cobrança O Senhor está dizendo, eu vou cobrar Aleluia, tudo aquilo que tem levantado contra você Contra a tua casa e contra a tua família Chegou o tempo da régua de Deus Ele está dizendo, chegou o tempo Aleluia, do acerto de contas Do Senhor Jesus Aleluia, na vida daqueles que se levantaram Contra a tua vida Deus está dizendo, eu estou chegando Para vingar, eu estou chegando para fazer justiça Pela tua vida Amém, irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por essa palavra Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano até no Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai, obrigada Obrigada porque eu sou Deus Pai que vê todas as coisas Pai E o Senhor é Deus que Aleluia, não deixe o teu povo Pai amado, sem a tua resposta Sem a tua justiça A Deus O Senhor mostra que é com o teu povo O Senhor vai mostrar a cada dia O Senhor vai mostrar, Pai amado A cada minuto e a cada segundo Que o Senhor sempre esteve com o seu povo E que o Senhor é a favor, meu Pai amado O Senhor é a favor daquele Daquela que faz a tua vontade, Pai E o Senhor estava sendo a favor, Pai amado Do teu servo Zacarias Porque ele não fez o mal Ele fez a tua vontade Por isso ele foi perseguido Mas o Senhor chegou, Pai amado Com uma cobrança Não está dizendo para alguém Tu perguntaste se eu não ia cobrar Se eu não ia fazer justiça Eu não ia julgar E eu estou chegando para julgar Esta causa Deus, obrigado Obrigada por esta palavra Obrigada pelo teu amor Pelo teu cuidado Pelo teu agir Eu te peço, guarda, Senhor Livra, protege, cura Liberta, restaura a vida do teu povo Toma cada um nas tuas mãos Vai desfazendo, Senhor, todo mal Tudo que foi feito Arquitetado e planejado Eu te peço, Senhor Abre porta de emprego Cura, liberta, restaura Vai desfazendo todo o laço do inimigo Fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo A Senhor te peço E te agradeço Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O tempo da justiça de Deus chegou Ele está dizendo Eu vou fazer justiça Pela tua vida Que Deus te abençoe Eu vou fazer justiça de Deus